Primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa agora conquistar os três pontos. Não adianta fazer o gol e os três pontos não virem. Vamos lutar, batalhar, para que os três pontos possam continuar dentro de casa. A gente não vai errar, e se a gente errar, a lei e o amor feliz é tanto aceitar. A gente não vai errar, e se a gente errar, a lei e o amor feliz é tanto aceitar. A gente não vai errar, a lei e o amor feliz é tanto aceitar. O jogo é importante, segunda rodada. A gente não teve a estreia que a gente queria A continuidade no campeonato que é muito difícil E o ganhar em casa é praticamente uma obrigação E o ganhar em casa é muito difícil Então foi uma rodada Então lá são 38 Daqui a pouco é 37, é 36 Não podemos chegar no final fazendo conta Então começar a pontuar onde E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não perderam, não perderam Um, dois, três, senhor! 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 Um, dois, três, senhor!